Depois que você tirou, passa aqui, quando você vai montar o seu skate o que você faz a primeira coisa? Passar a lixa, montar a lixa no chê primeiro. Exatamente. Então a primeira coisa, ó. Tira o pasto no chê e pronto. Você quer ajudar, hein? O que você monta? Eu quero saber como que tira essa navalha daqui. Ah, daqui é assim, ela me falou. Open aqui. Não, aqui vai na mão, ó. Primeiro que você tira o plástico. Tira o plástico, toca o segundo passo. Segura aí, ó. E agora, como que você sabe que é nositeio? Você sabe que significa nositeio? Oi? Você sabe o que significa nositeio? Nositeio. 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 A raposa tem um? Raposa. Exatamente. Então se você olhar aqui o skate vai ser a parte da frente e a parte de trás. Como que eu sei que aqui é a parte de trás e a parte da frente? Ó, eu te dou uma dica. Nem sempre estará certo, mas aqui apontando, tá vendo que a numeração tá pra baixo? Ela tá pra cima? Então você olha aqui, mas às vezes se tiver errado você vai olhar pelo... É... Pelo... É... Pelo raio, né? Pelo ângulo aqui, ó. Pelo... E outra coisa. Se você olhar, a que tá mais... A bunda, a que tá mais pontua. Então... Mais ou menos assim. Aí você vê se aqui tá limpo, tá ok, a gente tira a lixa. Você anda com o pé direito na frente ou pé direito? Pé esquerdo ou pé na frente? Direito ou esquerdo na frente? Direito. Então você anda assim, ó. Assim? É, assim. Indo pra lá? Tá. Então, se você anda assim, a gente quer colocar a lixa assim. Pra você saber qual que é... Aqui seria a frente, ó. Aqui. Leitinho dos dois lados. Tá vendo que passa em cima e passa embaixo? Já escolhe aqui a parte de baixo, ó. Como... Tá vendo aqui, ó. Tô dando que tá bom. É, mas tá bom. Tá raiz, né? Raiz. Raiz. É. Vai apertando até você perceber que tá sem nada, ó. Tá vendo aqui na curva? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E agora eu consigo dobrar ali. Não consigo, ó. Mesma coisa aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Outro aqui também, ó. Na curva, ó. É mais fácil. Aí, feito isso, a gente precisa marcar, não precisa? Em vez de você usar aqui a parte da frente do truco, tem que usar aqui a parte de trás, ó. Aqui você raspa aqui, ó. Olha. Vai, não. Só que ele vai fazer o... Vai, termina aí. Só isso, é só aqui, ó. É isso. Tipo assim? É. Ai, desculpa. Vai marcando. Não tem problema. Não tem problema. Aqui, ó. Aí, ó. Trago ela aqui e vou vindo, ó. Um movimento só, ó. Pego aqui, ó. Ó. Tá vendo que faz no seu tempo. Isso. Vai apoiando e vai indo. Não tem problema. Aí é chato que agora você tem que passar bem pertinho pra atirar. Isso. Aí, ó. Agora, pra você não jogar essa parte também, você encosta aqui, ó. E vem tirando essa rebarbinha que vem aqui, ó. Essa rebarbinha e passa, ó. Agora eu posso ir embora. Tá? Ó. É tão bom montar uma tabla nova. Sabe? É tão bom. Vou montar a minha pra em casa. Tô com preguiça. Tô com montagem. A lixa já tá, tá? Aí você nunca faz aqui, 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 você sempre cruza, se você começou aqui, você vai pra essa daqui, tá bom? Aí vai, você vai. Ai, que lindo, que gostaria de fazer isso. O detalhe, espero que você... Você segura com a pele pra um lado. Aí você tá. Porque fica mais fácil pra você. Tchau, tchau. E aí E aí Aperta até encostar. E aí vai, tá bom, deixa eu ver, tá tirado, aí ó, tá ganhando. Pode ficar um pouquinho solto, só tá bom, aqui tá gente, tá bom. Entendeu? Aí tô dando as outras três aqui. Eu e ele. Não tem coisa. Bom, rapaziada, a Nathalie montou o skate, ficou da hora. Primeiro skate da vida dela, ela montou logo aqui na Califórnia, toque demais, ficou bonito esse pouquinho. Agora é só andar, hein? Vocês vão acompanhar aí como vai ser a evolução dela durante essas duas semanas que a gente vai estar aqui na Califórnia. Vamos ver o que ela consegue desenvolver aí. Ainda vai estar nesse vídeo da montagem, então, confere parabéns pro skate, ficou da hora. Aprender a montar, logo logo ela monta sozinha, hein? Falei que ela teve ajuda minha do Túlio aí, mas ela conseguiu desenvolver e já entendeu como que funciona. Vamos lá. Não. Falei que ela tava. Galizão. Música